Hello! Joga Roblox! Hoje eu estou aqui com a Bia. Oi, gente! Então, gente, eu não estou me mostrando porque eu tive uma crise existencial e não quis mostrar meu rosto. E a crise existencial se chama Preguiça de Me Arrumar. Então, a gente está aqui no jogo Day Care. Você sabe que jogo é esse, Bia? Não, eu já vi vídeos. Como assim? Você nunca jogou comigo? Eu nunca te coloquei para jogar. Nossa, me colocou para jogar. Enfim, vamos entrar em um ônibus aqui. Deixa eu ver, esse daqui que tem dois players, falta 23 segundos, vai ser nesse. Tá, a gente tem que encarnar no personagem aqui, tá? Ah, tá. A gente é o quê? As criancinhas? Sim, né? Nossa, que creche assustadora. Por que a mamãe quis me trazer para cá? Ela parece a casa da Peppa Pig. Parece mesmo. Cadê ela na janela, que nem naquela foto? Ai, credo, para. Ô, povo me é educado, viu? A criança não fala assim. Eu falo. Tá bom, vou estar diferenciada. Ai, que susto. Hello! My name is Nibi. Oi! Meu nome é Nibi. Sai da tela, Bia! Ai, desculpa. Oi, eu! Eu vou cuidar de vocês pelos próximos dois dias. Venham. Coloquem a cabeça para dentro. O quê? Ela falou isso. Ai, ai, tô aqui. Bem-vindo. Muito grande. É, você está livre para explorar. Nossa, vamos ver aqui. Olha, comer, comer. Tá bom, esse não é o único lugar que tem para olhar. Deixa eu ver. Uma sala com uma fogueira e tal, um controle. Olha que legal, olha que legal. Cadê você? Eu estou tentando ligar a TV que eu desliguei. Cadê? Olha, que divertido. Que tudo. Eu vou morar nessa creche para sempre, não é só pelos dois dias. Que legal. Nossa, essa escada também. Aqui fora está aberto também. Tem uma bola de futebol aqui fora. Que tudo. Olha o gol, olha o gol. Meu Deus, ela vai aqui você. Não. Gol do Brasil. Ziu, ziu. Tá, mas isso não muda, faltava quatro minutos. Tá bom. Tem um negócio para tentar. Eu nem olhei a parte de cima, já acabou. Vocês crianças devem estar com fome. Júbis, você tem quantas vidas? Eu tenho... Você não conta para ninguém, né? Não, vou não, vou não. Eu tenho 100 porque eu sou uma gatona. E você? Eu também tenho 100. Não pode ter duas gatonas no mesmo lugar. Pode sim. Não pode não. Então você sai daqui. Então você sai daqui. Ninguém te chamou? Não. Você voltou para comer aqui. Eu voltei para comer pizza, e você? Hambúrguer. Como assim? Pizza é três vezes melhor que hambúrguer. Não. Sim. Pessoal, o que vocês acham? Que pizza ou hambúrguer é melhor? Deixem nos comentários. Por favor, façam eu ganhar. Os dois é bom, mas hambúrguer é melhor. Não, os dois são bons, mas pizza é três vezes melhor. Hambúrguer pode ir dependendo do lugar ainda, se é bom. Pizza é bom em todo lugar. Não. Não. Lógico que é. Hambúrguer depende muito do lugar. Pizza é bom. Tipo, com a massa grossa. Não é ruim. Não, não é ruim, mas é. Hambúrguer é melhor. Por que a pizza é boa? Não, hambúrguer nada a ver. Hambúrguer você pode fazer em casa, nada a ver. Então. Tá. Por isso. Não, péssimo. E aí? E aí o quê? Oxi. Calhasta. Não fui eu que falei isso, não. Vocês podem ir, crianças. Enjoy. Ah, tá. Oxi. Olha, olha, olha. Eu pedi pizza. É, tá vendo? Eu não pedi hambúrguer. Ah, eu acho que é o mais votado. Ah, nossa. Por isso que ela falou que os hambúrgueres estão chegando, estão ficando prontos. Hum, mas é delícia. Nossa, nada a ver. Ah, eu não devia ter comido, né? Odiei. Por quê? Ele recupera a vida? Você guardou? Ele recupera a vida? Eu não devia ter comido. Recupera. Ah, não sabia. Senão não teria comido também. Ah, não chega perto disso daqui não, tá? O quê? Uma lanterna. Ah, tá. Gente, pra quem não sabe, a mesma vez eu e a Bia, a gente, no caso, a gente tava num jogo e eu gastei sem querer, eu coloquei pra comprar uma lanterna, uma coisa muito útil no jogo que a gente nem jogou. Gente, 40 Robux. É, numa lanterna. Tá todo mundo indo pro quadro, né? Todo mundo, só tem a gente. Ah, não. Me trancaram pra dentro. Ai, caramba. Eu tenho medo de escuro. Eu também. I will go return power back on. Ela falou que vai fazer a luz voltar. Bicho, é agora que o bicho chega, né? É, eu acho que é, se você sobe em algum lugar, eu não sei. Eu tô aqui em cima. Ai, caramba. Ai, caramba. Meu Deus, Bia, ele vai querer me pegar, Bia. Não vai. Onde você tá? Nossa, a luz piscando. Eu tô aqui no meio. Ai, caramba. Eu peguei fogo e tô morrendo. Você não pode morrer. Ah, não. O quê? Ele tá aparecendo na minha tela, eu tô com medo. Eu quero ver a minha. Na minha também, mas você não pode ficar correndo assim desesperada, senão você vai dar de cara com ele. Você tá onde? Eu tô aqui em cima normal, onde você tava pulando, que nem doida. Oxi. Eu fui aí, agora eu entendi. Ai! Eu tô com 79 de vida, ele tá aqui, cuidado. Eu não tinha visto ele na minha frente. Eu sou com 73. Ai, ele também seguindo. Ah, não. Eu não tinha visto ele na minha frente também. Ah? Nossa. Bia, ele tá te seguindo? Eu sei. Eu sou nova. Tem mais de um? Não, eu sou muito nova. Tem. Ah, ele teleporta. Ah, tá. Então não tem mais de um. Nossa, que susto. A gente tava tão quietinha ali. Tava. Ele apareceu aqui embaixo do nada. Ela falou perfeito. Eu tenho um jogador. Lily, eu tô machucada. Eu tô machucada, Lily. Cadê? Cadê ela? Mostra. Eu não sei. Lily? Vou dormir no lugar onde eu sempre durmo. Desculpa. Eu vou pro outro. Eu vou pro outro. Bom mesmo. Senão você ia virar minha pior inimiga. Nossa. Ai, que palhaça. Esse lugar é meu. Oh, fechou o olhinho. Que bonitinho. Oh, mas meu olho não é quadrado. O que é isso? Eu não faço quadrado. Tá fechando o olho. Eu não consigo ver meu olho fechando. Ui. É... Só eu que não tô aparecendo. O quê? Você viu? Você viu? Você viu? Eu não vi nada. Oh my God. Apareceu um monstro aqui. Todo mundo viu isso? Ué, eu fui a única que não vi. Fui eu que falei. Ah, tu vai tentando fechar o olho? Eu tava. Você sabe que hora é agora? Ai, libera o parque. Hora de brincar. Ai, vamos. Aê. Libera o parque. Aê, tô livre. Vou dar o fora. Como assim? Eu não posso sair. Não, faz isso não. Espera sua mamãe vir te buscar. Mas dois dias vai demorar. Eu vou morrer, Tela. Você pode me empurrar? Ah, tá bom. Tô indo. Pera aí. Você não tá me empurrando. Agora você empurrou. Ah, que isso? Tá me girando. Que isso? Levanta, preguiçosa. Dormi no meio da sala. Não, você que me derrubou. Gilles, oi, oi. Você está responsável para cuidar de todos. Ok? Ok. Não, não concordo. Ok. Ha, ha, eu sou a dona de vocês. Vai todo mundo pro parque. Vai todo mundo pro parque. A gente não vai tomar banho, não? Não, vamos dormir sujo. Aê. Vem, todo mundo pro parque. Brincar, brincar. Ai, não, Bia. Não, Bia. Ele vai sair da lareira agora. Ele vai sair da lareira. Da lareira. Da lareira. Vou ficar olhando, vou ficar olhando. Eu não, ele vai pegar. Ai, não disse que ele ia sair da lareira? Ali, ó. Saiu do lado da menina. Que isso? Ai, ele vai entrar na lareira. Menina, sai daí, menino. Menino. Ai, que menino burro. Ai, pelo amor de Deus. O monstro vai botar fogo. Deixar a casa em chamas. Peguem o extintor. Pega o extintor. Extintor. Eu vou pegar. Ai, meu Deus. Ai, eu tô morrendo. Eu peguei fogo. Eu também. Você tá com quanto de vida? Ai, a gente precisa ir ajudar. Vamos, vamos. Você tá com quanto de vida? Só 56. E você? 64. A gente não vai sobreviver na floresta. Ah, acho que não. Ainda mais que esse povo aqui. Eu acho que é gringo. Não vai entender o que a gente fala. E... Vai, câmera. Pou. Eita, cuidado com vida. Tira vida. Fugir, mas e minha mãe? Ai, cara. Nossa, eu tô com muita pouca vida. Você tá com quanta? 32. Eu tô com 40. A gente não vai sobreviver. É, a gente não vai sobreviver. Mas eu lembro que... Esse daqui eu sei que tem que pegar madeira. É, mas se a gente construir a casa, ela vai desmoronar. Eu lembro. Então é melhor a gente procurar a casa de verdade. Procurar uma casa de verdade. Um abrigo de verdade. Se a gente construir, a gente não vai ficar seguro. Eu achei um. Não é uma casa. É um... É tipo um buraco. Não, Bia. Não vai pra essa casa, não. Essa casa é a que você vai ser assassinada. Ai, meu Deus. Aqui, é a verdade. Esse daqui que a gente tem que ficar. E não pega a maçã, que a maçã tira a vida. A maçã tira a vida. Tá. Não come a maçã. Eu sei. Ai, desculpa aí. Nossa. Grossa. Achei que você era gringa. Cadê a casa? A gente não consegue sair daqui. Eu tô morrendo. Ah, não. Cadê a casa? A gente não consegue sair daqui. Nossa. Não passa na frente da fogueira. Ai, eu não sabia. Eu te avisei. Queremos esquentar um pouquinho. Ai, a gente vai morrer tão lindo. Lindo? Ah, ótimo. Tá vendo? Tá vendo? E agora? 27, 28, 29, 14. Ah, eu cheguei. Eu cheguei. Vem. É, 13, 12, 10, 9, 8, 2. Tô com 2. Tô com 8. Meu Deus. Se o monstro pegar uma de nós duas, a gente já tá ferrado. Nós três. Olha a da menina também. Por que eu tava ali? Você me viu? Oh, meu Deus. O monstro. Então, vamos ficar aqui. Ah, e na hora que a gente quebra o negócio, cai vidro. E a gente morre também, de qualquer forma. Ah, tá. Então, vamos, né? Já perdemos? Já perdemos? Vamos salvar a menina, pelo menos, pra ela ganhar. Ai, meu Deus. Você tá com mais vida que eu, né? É muito caro comprar vida? A gente tem que ficar aqui bem na porta. A gente tem que ficar na porta. Ah, tá. É muito caro comprar vida? É 350 robux. Você quer? Ah, tá. Ai, olha ela. Olha, virou. Vamos ficar na porta pra gente não se ir, né? Com o vírus. Ou o vírus não, com o vidro. Fica aqui, Bia, por fora. Virou um marretão. Vou reparar. Não pressiona. O botão, sei lá o quê. Eu vou tentar smash essa cápsula. Ah, não. Eu não posso ir lá. Pode. Ah, não. Eu não vou. Eu sou... Aê. Ai, ela... Oh, ela que virou o cartão. Dois de vida. É. Poxa, ela tá escalando ali. Mulher, você vai morrer com vidro. Ai. Ah, não. Não pisa no vidro. Cuidado, hein? É. Era uma armadilha. Nossa, morreu. Ah, não. Ih, já era. A gente vai morrer. A gente não aguenta isso tudo. Vem pra cá. Ah, não. Não pisa no vidro. Oxe. Não. Com dois de vida? Eu tô nervosa. Eu não consigo quando eu tô nervosa. Nós precisamos levar o que a Garnir. Nossa. Tá escuro. Muito escuro. Chega ao chão alto. Tô indo. Nossa. Tô abaixando. Tô com medo. Tô com medo. Tô abaixando muito. Morri. Morri. Tá, vai. É sério? É sério isso? Eu morri. Vai. Eu não acredito que você me deixou sozinha. Vai. Vai me falando o que tá acontecendo. Ele apareceu. Corre. Corre. Só corre. Só corre. Nossa, sei lá. Nos encontramos de novo. Vou pegar a espada dele e vou matar ele. Não. Se eu matar, vou ser primeiro. Eu tô com dois de vida. Vai. Vai. Mata ele. Não vai dar. Ah, matei. Você está morto. Uhul. Então, pessoal. Foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Eu não sei. Não sei quando isso agrair. Beijo, beijo. Sim. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Eu não vou falar muito, não. Tirem suas conclusões. Você tem que parar com essas brisas, menina. Tá falando do quê? Você fica me olhando dormir, mano. É pra ver se o dia dá certo. Dar certo o quê? O ritual. Que ritual, menina? De possuir seu corpo. Ok, acho que já deu pra entender. Eles brigam o dia todo. Tá entendendo?